Meus amigos, a absorção de Duda Mendoza não compromete a lógica do julgamento do Mensalão e nada contradiz a isenção com que os ministros têm conduzido os trabalhos naquele julgamento. Eu chamo a atenção de vocês para o editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo precisamente destacando esse fato. O editorialista foi muito feliz. Eu próprio gostaria de ver o Duda Mendoza apenado, porque ele é um dos grandes responsáveis por colocar o Lula na presidência da República. Mas isso, obviamente, não é crime, isso é uma posição política. Ele fez o trabalho dele e, certamente, nem deveria estar no processo do Mensalão. Se ele pudesse ser acusado de alguma coisa, seria em algum outro tipo de processo. Então, aqueles que reclamam que Duda Mendoza foi inocentado, o fazem sem se dar em conta de que é incoerente. O tribunal, o STF, não pode condenar fora dos autos, a despeito das provas e a despeito dos crimes relatados pela denúncia. É simples, é técnico. Eu entendo um pouco de letras jurídicas. Eu tenho aprendido muito durante esse julgamento, porque eu tenho visto uma boa parte das sessões. E isso eu aprendi. Não é possível esperar a condenação se a denúncia é inepta e se os crimes não foram devidamente configurados. Então, o Duda Mendoza saiu. A impressão que eu tive, dentro do editorial do Estadão, é que ele se esteve a ponto de cometer uma injustiça contra ele. Alguém poderá dizer, mas o Duda Mendoza está curiolando do PT, cometeu outros crimes e tal e coisa. Não é um sujeito puro. Eu diria, ninguém é puro. Se pegar a vida pregada de cada um, dá para tribunalizar a opção dos nossos atos cotidianos. Mas essa não é a questão. O que está em julgamento é aquilo que contém e está contido na instrução penal do 470 lá do STF. E apenas isso. Qualquer coisa fora dos autos seria uma violência e uma coisa não aceitável. Podemos dizer que o STF, ainda uma vez, foi rigorosamente técnico. E nesse caso, podemos dizer que justiça se fez.